Ó, quem tá chamando verde e amarelo, escuta a formiga atômica aí. Aô, formigão, boa tarde, formigão. Boa tarde. Olímpio, Vila Velha e Espírito Santo testando aqui, porque fui falar local aqui e o colega disse que tava ruim minha antena. Comenta aí se tá me ouvindo aí com o áudio perfeito, tá bom? Então, é a Olímpio, Estação Formiga Atômica, Vila Velha e Espírito Santo operando um cobrinha chinês e uma Delta Loop com um KBS 2000. Ok, Olímpio, Estação Formiga, primeira Espírito Santo, vitória. Aquele abraço, feliz Natal. 25 de dezembro de 2023, Acre, Rio Branco, Moreira, Norte e Oeste do Brasil, 13 horas e 28 minutos. Copia no Olímpio, sete nove, sete oito, sete nove, um áudio excelente, uma BBC de Londres. O colega que falou que seu rádio não chega e tá com ciúme. Viu, Felipe, essa estação tá poderosa aí, ok, Olímpio? Ok, Moreira, beleza por aí. Feliz Natal também pra você e toda a família aí. Acre, né? Seu nome é que por aqui, Acre, Rondônia, né? Show de bola, chegando forte por aqui, viu? Eu tava tentando falar com o pessoal de Portugal com a 5 oitava, a Sabiá, mas eles não me ouviam, não. Eu botei a Delta Loop aqui pra ver se tá funcionando. Mas pelo menos você tá me ouvindo bem aí, ok? Ok, a propagação não tá boa, né, Olímpio? A propagação não tá boa, no finalzinho teu áudio aí sumiu. Tá verdadeira. Mas tu chegou por sinalar por aqui, então sua estação, ela tá aprovada. Ela chegou no norte-oeste do Brasil, que tem que ainda na Bolívia, tem quatro centros do Peru. Com certeza o seu rádio chegou na Bolívia, no Peru, né? Saindo do nosso país, Brasil. Tá de parabéns aí, passe a régua. E não mexa mais em nada aí, ok, Olímpio? Vitória, Espírito Sabe. Ok, positivo, Moreira. Não, QSL, eu tô transmitindo aqui com picos de 20 watts, viu? Esse rádio foi modificado aí pra MOSFET. É um cobra chinês, aquele do microfone na frente, né? E foi colocado no BDS. Foi lá pelo meu amigo lá, Roberto Mendonça, que modificou ele. E ele dá picos de 20, por aí assim. Tá bom, mas tô só rádio e antena por aqui. Realmente a propagação tá oscilando aí, que você chegou a 3. Caiu o sinal aí, a 3 não, chegou a 1. Seu sinal é a 7,9. Tá bom, meu amigo? Ok, eu vou passar pra Plano Terra aqui, tá? Vou passar pra Plano Terra. Tô na Plano Terra, Pelo Galinho, 4 de onda, só rádio e antena no Acre, na Amazônia. Tô te copiando, tá variando o sinal. Parabenizo o senhor aí pelo rádio antigo, e que fez transformar o MOSFET com o DDF. Agora tá com rádio tecnológico, com rádio atualizado, no dia de hoje, 2023, pro ano 2024, hein? Tá com a estação aí para sempre, ok, Lino? Aqui é positivo. Quando você mudou pra Plano Terra aí, ela melhorou, né? Deve ser aquela pé de galinha, um quarto de onda, né? Eu operei muito com essas antenas, é muito boa. Ela calibrada certinha é um sucesso. Aí, o sinal melhorou, entendeu? Aumentou o áudio, o áudio, mas tá oscilando muito a propagação, ok? Mas também tá de belíssima forma aí, sua estação. Beleza, Lino, porque a sede total, né? Deu uma diferençazinha. É, essa antena é um quarto de onda, aí quando eu uso ela, é quando a propagação tá ruim demais, viu? Quando a propagação tá ruim demais, eu uso ela. Mas quando a propagação tá boa, é na direcional. E pro colega que solicitou a oportunidade, oitava do branco, vou passar pra direcional. Positivo, na planosel, a gente copia em quatro, viu? Na direcional, tem um treio, a propagação não tá boa. Você tá falando pro Olimpio e Vitória, o Olimpio tá testando um rádio lá, KPS, o rádio lá tá com o Esmorfete, DBS, né? Chegando muito bem, ele falou que o colega local disse que a estação dele não tava boa. E aí foi aprovado aqui no canal 54. Tá bom? 05, base em Bagé, Rio Grande do Sul, passei pra planosel, melhorou, ok, ô Rafael? Ok, tu sumiu, tá? Agora no finalzinho que eu te copiei, tá? Sumiu o teu áudio aí. Aí eu não posso reportar o que tu falou aí. Tá? Mas a alegria de saber que estamos aí, que é Natal, né? Aqui foi Bela Festa, agora de manhã o Lataria foi almoçar comigo, lá na minha irmã, com a minha mãe, ela estaria pra almoçar com a minha família hoje, ok? Propagação aí, discutei só o bife, tá? Discutei só o bife. Eu vou já ter que sair, tá? Tem que levar a ata pra assinar, foi redigida de novo, né? Foi feita as atas tudo de novo. E eu tenho que assinar hoje tudo, né? Aí na casa do Damasceno, do Hernande e do Ivan Presidente, levar pro camarada assinar hoje. Tem que levar a ata pra assinar hoje. Aí eu vim em casa só tomar um banho e pegar os documentos pra correr atrás de assinatura, ok, Rafael? Ô, Límpio! Positivo, é, manda um abraço pra ele aí depois. Não tá tendo propagação pra mim, pra ela não. Essa direcional que você tá aí é de quantos elementos? Se é de gama ou é de polo aberto? Positivo. Bem baixinho, mas copiei todo o seu câmbio aí. Mas você só não me falou se a IAG, ela é com gama macho ou é de polo aberto? Ah, é de gama, com gama macho. Aí, eu tô falando nela. Ô, lá em direcional de três elementos, modelo IAG, né? Com gama macho, ok? Positivo. Não, eu já tive direcional três elementos, já eu faço várias. Mas eu tô, tô até com a gôndola aqui de quatro metros pra fazer uma de quatro elementos. Mas eu só acho projeto com gama. Aí dizem que gama, ela é muito difícil de regular e também a largura de banda é pouca. Mas eu vou arriscar fazer essa direcional de quatro elementos pra aproveitar o material que eu tenho aqui, entendeu? Não faça não, que eu só vai dar 30 dB. Viu? Não faça não, que eu só vai dar 30 dB. Vai falar meu ponteiro, não faça não. Deixa ela dormindo lá. Rapaz, com gama é muito melhor. Eu não fabrico pra mim sem gama. Tá, é fácil de fazer o gama e tu vai pra estacionária do jeito que tu quiser com o gama, ok?